Terminou hoje a Operação Ágata 4, uma ação conjunta do Exército Marinha e Aeronáutica. Além de completar o mapeamento das fronteiras do Brasil com os 10 países da América do Sul, a mega-operação serviu para combater o crime organizado. O balanço completo será divulgado no dia 25 pelo Ministério da Defesa. Os enviados especiais Priscila Machado e o Elmelson Soares acompanharam o trabalho. Mais de 8 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participaram da Operação Ágata. As ações foram na fronteira do Brasil com quatro países, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. A maior parte dessa fronteira é formada por terras indígenas e unidades de preservação ambiental. Uma área de difícil acesso, com baixa densidade populacional e baixos índices de desenvolvimento humano. No foco da operação, o combate a crimes como desmatamento, narcotráfico e garimpo ilegal. Nós estamos cumprindo a missão da nossa presidente, que é combater o ilícito na fronteira. É a presença das Forças Armadas combatendo o ilícito fronteiriço. Em Roraima, foram encontradas 10 pistas de pouso clandestinas, usadas pelos garimpeiros, dentro de reservas indígenas. Os locais foram parcialmente destruídos. As ações da Ágata 4 são em uma área de mais de 5 mil quilômetros de extensão, o que representa cerca de 10% do território brasileiro. O trabalho dessa força-tarefa, aqui no norte do país, cobre toda a fronteira do estado de Roraima. O vice-presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Defesa, Celso Amorim, foram ver de perto os resultados da operação. Em Tiriós, no Pará, na divisa com o Suriname, eles visitaram um pelotão de fronteira. Em Boa Vista, no estado de Roraima, e em Manaus, no Amazonas, eles participaram de reuniões com os comandantes locais da operação. Além dos efeitos imediatos da Ágata, ela traz um conhecimento que permite outras ações, que não serão só das Forças Armadas, só da Defesa. Serão também da Polícia Federal, das Polícias Estaduais, da FUNAI, de uma série de agências. Obrigado.